Música Em todo o país são mais de 115 mil profissionais atuando em diferentes áreas da produção de alimentos, na saúde pública, pesquisa, preservação da fauna e garantindo ainda a saúde dos animais de estimação e de produção. Hoje é dia do médico veterinário e aqui no estado essa profissão tem um destaque especial, mas é preciso dar mais atenção aos novos profissionais. Mato Grosso do Sul tem hoje mais de 3.300 médicos veterinários ativos e em média 200 saem todos os anos das seis instituições de ensino do estado. Neste mercado concorrido não falta espaço para profissionais antenados, dispostos a se reciclar sempre. A nossa profissão ela se insere em várias situações da sociedade, em vários campos da sociedade, seja na produção de alimentos, seja na questão dos controles de doenças infectocontagiosas, seja na questão do controle das doenças, na qualidade dos alimentos, e isto abre um espaço de trabalho bastante grande. Seria necessário, seria uma maior qualificação desse médico veterinário, seria importante as instituições de ensino e a autarquia, que é o Conselho de Veterinário, o Conselho Federal, agir para cobrar maior qualidade no ensino. E também a conscientização do acadêmico, do veterinário recém-formado, que ele precisa continuar estudando, continuar se dedicando e ir atrás de oportunidades. Existem áreas com demanda, do que a piscicultura, o Brasil em breve se tornará um dos grandes exportadores, se não o maior exportador desse setor. Existe a questão da avicultura e da suinocultura, que no Estado ainda não são situações muito desenvolvidas, não está na mesma amplitude que tem a bovinocultura de corte de leite. Então existe espaço, existe como ser bem remunerado, agora há necessidade da qualificação sim, sem a qual não é possível. O Brasil é o campeão mundial no número de escolas de medicina veterinária. São 143 em todo o país. São Paulo lidera o ranking com 33 instituições. Aqui no Estado são 5, sendo 3 em Campo Grande e 2 em Dourados. Todas com bom nível de ensino e treinamento prático, que colocam mais de 200 novos profissionais a cada ano no mercado de trabalho. É um número grande de veterinários, por vezes não consegue o espaço, talvez, na área específica que ele desejaria. Ele, por vezes, tem que entrar, pelo menos no início profissional, em outras funções. Tudo depende da especialização que o veterinário tiver e como ele conduzir a sua formação, desde o início acadêmico até a questão da pós-graduação, até a educação continuada. Porque, senão, não tem espaço. No dia de hoje, somente no Brasil é comemorado o Dia do Médico Veterinário. Mas estão programadas várias festividades no mundo inteiro, já que neste ano se comemora a criação da profissão, que teve início na França há 250 anos. O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária gravou direto de Brasília, especialmente para o Record Rural, uma mensagem aos profissionais do setor. Vamos acompanhar. O Brasil, de uma forma especial, tem muito o que comemorar. Primeiro, a peste bovina, que este ano é considerada erradicada no mundo inteiro, o Brasil fez em 1921. E também, o Brasil tem um outro presente para o mundo, que é a erradicação da peste suína africana, que incidiu no Brasil em 1978 e foi declarado a sua erradicação em 1984. A profissão, ela cresceu de uma forma exponencial. Eu digo, foi um crescimento geométrico. Mas o grande desafio foi fazer com que as doenças fossem melhor controladas no mundo inteiro. Isso fez com que o Brasil desse um salto, não somente na suinocultura, que antes não se exportava nada, e hoje o Brasil é o quarto maior exportador de carne suína do mundo, como também na avicultura e na pecuária bovina, de corte, que o Brasil hoje é o maior exportador mundial dessas duas carnes. A medicina veterinária é responsável, primeiro, para acabar e erradicar as doenças, as diversas doenças de todas as culturas, seja bovinos, suínos, aves, etc. E também para se ter as fórmulas que são desenvolvidas nas pesquisas nas universidades e nos centros de pesquisa da Embrapa e de outras instituições com gêneros dentro do sistema de pesquisa nacional para desenvolver cada dia mais medicamentos que obedeçam as condições de bem-estar do animal, com menos agressão ao meio ambiente, aliás, ao contrário, respeitando o ambiente e também temos fórmulas cada vez mais de menor custo e mais satisfatórias não somente para o produtor e também para o consumidor, que está cada vez mais exigente. O tamanho da veterinária é exatamente o tamanho da sociedade brasileira e o tamanho e a importância que os animais representam para o povo brasileiro, sendo que é de nossa responsabilidade não somente produzir para o nosso consumo, mas também para gerar as divisas necessárias para o equilíbrio da economia brasileira. Essa é a nossa responsabilidade. E como também eu quero aproveitar para deixar isto como uma mensagem aos médicos veterinários brasileiros no dia 9 de setembro, que é o dia dedicado à medicina veterinária. Nós temos que trabalhar, primeiro, para o bem-estar do povo brasileiro, dando aos animais as condições de saúde necessárias para a sua companhia, para a sua guarda, para o seu esporte, o seu lazer. E, acima de tudo, nós temos um compromisso de produzir produtos de alta qualidade, de carne, leite, ovos, mel, etc., para abastecer o mundo cada vez mais faminto. Então, nossa responsabilidade é a produção para gerar divisas necessárias para a estabilidade financeira do país e o bem-estar do povo brasileiro.